Você faz virado pra você o tanto que você quer, a largura que você quer o laço, ó. E deixa sempre um pouquinho a mais aqui, do lado de cá, tá? Ó, esses três dedos. Aí eu pego essa ponta, passo no meio dos dois primeiros dedos. E dou uma laçada, passo no meio dessa laçada aqui, ó. Puxo, acerto aqui. Aí o que tem que fazer? Eu morro. Aí tem que cortar de quina, né? Fica mais bonito aqui. E queimar a beiradinha. Vou trazer uma fita de chora. Ó, se fosse uma fita cor-de-rosa, a gente poderia pôr um um em casa. Ah, não, mas pode deixar feita. Mas eu uso. Ah, é aquela sua que tá lá. Faz outro. Não pode, só fica à vontade. Depois eu dou um pedaço. Tá filmando mesmo? Vou cortar um pedacinho. Eu vou cortar os três iguais. Vou fazer três lados. A mão pra câmera. A mão pra câmera. Eu nunca fui artista. Nunca me tocou. Não me tocou. Ó, vamos lá. Fica girada pra mim. Sempre deixando uma pontinha maior. Passa no meio dos dois dedos. E agora passa no meio da laçada. Então, puxou. Você tem que fazer. Faz, pratica, até aí você descansar. Mas apareceu no ensinário. No uniforme da professora. Ah. Não pode só marcar. Já ganhou pronto. Já ganhou pronto. Já ganhou pronto. Já ganhou pronto. Agora não é a pronta do renato ainda. É, ganha do renato. Três laços. Agora não vai te fazer. É que você tem que fazer. Foi na cabeça